Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Essa frase está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Emano intitula o seu comentário com uma pergunta e os fins. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de um tema de suma importância que diz respeito a como nós lidamos com a liberdade, com o acesso que nós temos no momento atual, no nosso momento atual de vida, nessa era em que a humanidade está vivendo. E é importante a gente reconhecer que nós desfrutamos hoje de liberdade de acesso muito mais expressivos do que qualquer outra era da humanidade. Não tenhamos dúvidas com relação a isso. Muito embora nós tenhamos dificuldades, elas são naturais, nós tenhamos problemas, eles estão presentes, exigem a nossa ação, mas nós desfrutamos na atualidade de acesso e de liberdade em níveis historicamente, do ponto de vista da humanidade como um todo, maiores. A gente pode pegar um equipamentozinho que a gente carrega no bolso, conversar com uma pessoa do outro lado do planeta, sem nenhum acréscimo de custo, aquilo que a gente já tem. Eu me lembro da minha época em que a gente, para fazer uma ligação para uma outra cidade, às vezes a gente tinha que ir para um local, pegar uma ficha específica, pagar uma taxa, ligação para outro país. Então, nossa, era caro, era às vezes até proibitivo. Era muito difícil a gente ter acesso a isso. Hoje a gente consegue carregar centenas e centenas de livros dentro do nosso celular, a gente pode fazer pesquisas, inteligência artificial está aí, resolvendo muitas questões que antes eram mais complexas. Então, nós vivemos realmente uma época de grandes avanços no campo do acesso e da liberdade. Só que isso coloca diante de nós um desafio. Para que nós olhemos para essa quantidade de recursos, e novamente o problema não está nesses recursos, eles estão presentes, eles existem, mas está no objetivo em que nós adaptamos aquilo que a gente tem disponível, aquilo que a gente tem acesso. Qual é o objetivo que a gente emprega a essas coisas? Qual é o sentido que a gente dá a cada uma delas? Qual é o sentido, qual é o objetivo daquilo que entra na nossa vida? Porque a gente tem hoje o celular que é um instrumento fantástico. Mas se a gente utiliza o celular único e exclusivamente com o fim de entretenimento, passando horas a fio, vendo vídeos que não trazem nada de útil, de aprendizado para a nossa vida, vendo posts, comparando a nossa vida com a vida alheia, ou seja, o recurso é extraordinário, ele poderia ter acesso a um monte de coisa, mas nós o estamos destinando a um objetivo, a um propósito que não agrega valor. Então é importante a gente olhar aquilo que chega à nossa vida e qual é a direção, o que nós esperamos com isso, qual é o propósito que nós damos. Porque o problema hoje não é que a gente não tem acesso, o problema é saber dar direção e sentido àquilo que nós temos acesso. Fazer daquele momento em que a gente está utilizando o celular, as redes sociais, as possibilidades da tecnologia, algo útil para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, que seja bom para a gente e para as outras pessoas também. E o segundo elemento é a gente analisar qual é o sentido, qual é o propósito do que nós estamos realizando. Aquilo, no primeiro momento, a gente falou daquilo que chega até nós e agora a gente analisar qual é o sentido, o propósito, o que nós estamos fazendo. Eu vejo muitas pessoas que chegam na casa dos seus 40, 50, 60 anos, que são pessoas ativas, chegaram a realizações do ponto de vista profissional, financeiro, relevantes, mas que se sentem vazias por dentro. Porque, apesar de terem realizado muito, não souberam dar um sentido, uma direção, um propósito coerente com a vida dela, coerente com a característica específica dela, que fizesse com que essas ações se convertessem em algo útil, se convertessem em algo que fosse pleno para elas. Então, quando a gente pensa nessa concretização de algo, é importante a gente refletir também, se fazer essa pergunta, com que objetivo, qual é o propósito com o qual eu estou realizando essa coisa? Eu estou indo para o trabalho, qual é o objetivo? Qual é o meu propósito com o trabalho? Existe algum objetivo superior? Eu estou tomando cuidado para respeitar padrões éticos? Estou buscando realmente aprender, contribuir com as pessoas, nos nossos relacionamentos. Eu vejo isso, às vezes, com pais e com mães, que, às vezes, estão em uma conversa, naquele momento que tem, com um filho adolescente, com uma filha adolescente, e, naquele momento, utilizam aquele tempo que, às vezes, é precioso, escasso, para criticar, para apontar problemas. Às vezes, é preciso, sim, apontar dificuldades, conversar, mas não pode ser só isso. A gente precisa também converter esses momentos de interação em algo que seja útil, enriquecedor, agradável, casais, valorizar esses momentos. Ou seja, eu estou sentado com uma pessoa na minha frente, o que eu quero desse momento? O que eu espero? Como é que eu espero que isso seja? Qual é o objetivo de estar aqui com essa pessoa? E a gente ligar isso sempre a ideais, a propósitos superiores. Propósitos de paz, de aprendizado, de concórdia, de bem, do progresso. Quando a gente começa a entender essa dinâmica, nós percebemos que a vida não é simplesmente uma questão de a gente acumular coisas, mas a direção que a gente dá ao que chega às nossas mãos. Não é simplesmente uma questão de a gente acumular recurso financeiro. Não adianta de nada a pessoa ser uma pessoa extremamente rica, com muitos recursos, mas amarga, solitária, sem vida. Ou seja, o recurso financeiro se transformou numa prisão dourada para a pessoa. Ou ela acumular as coisas, mas se desgastar tanto que chega no final da vida, é a pessoa mais rica no cemitério. Na lápide lá, é a pessoa mais rica. É preciso dar um sentido diferente, um sentido de transformação da sociedade, contribuir com o progresso, minorar o sofrimento, auxiliar quem precisa. Aí nós vamos conferir um sentido a essas coisas que nós estamos fazendo, que estão chegando às nossas mãos. Da mesma forma, o conhecimento. Conhecimento sem se converter em algo que seja útil ou semelhante, que a gente possa compartilhar algo de positivo, também é um tesouro enterrado. de nada vale um conhecimento acumulado, 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 se ele não se converte em elementos de educação, de transformação, de orientação, de incentivo, de estímulo, de inspiração para outras pessoas. Então, quando nós estamos na dinâmica do mundo, lembremos disso. Nós vivemos uma era extraordinária, em que nós temos acesso a muitas coisas. Temos liberdade para que nós possamos escolher o propósito e o sentido daquilo que chega à nossa vida e daquilo que nós fazemos com aquilo que a vida nos oferece para que nós podemos planificar a nossa existência nesse mundo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Essa frase está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Emmanuel intitula o seu comentário com uma pergunta e os fins. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia? De que valerá, ao primeiro, a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada por meio da operosidade do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador côncio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, ouvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a compreender e aplicar melhor esse grande ensino de Paulo, que é uma frase muito conhecida. E o desafio para a gente hoje, a proposta, o convite, é para que nós façamos essa reflexão. Paremos o momento, no dia de hoje, separemos ali cinco, dez minutinhos, para nos fazer esse questionamento. Por que eu estou fazendo tal coisa? Qual é o meu objetivo? O que eu quero com isso? O que está sendo útil para outra pessoa? Quando a gente começa a se fazer esse tipo de pergunta, as respostas vêm no sentido de tornar mais claro aquilo que a gente está buscando, ou, às vezes, nos indicar que correções precisam ser feitas, e que ajustes são necessários. E ótimo se isso acontecer, porque todo ajuste, toda correção na direção de algo melhor significa que nós estamos contribuindo para a nossa felicidade futura. Então, hoje, vamos nos fazer essa pergunta. Por que eu estou realizando isso? Por que eu estou concretizando essa ação? Qual o meu propósito com isso? E, a partir daí, nós estamos mais perto de entender isso que Paulo nos disse, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.